Música Duas semanas após a abertura do túnel do Marão, foi a vez de se inaugurar o Regidor O Parque. Situado em Vila Real, é mais uma infraestrutura que, segundo o Ministro da Economia, vai desenvolver a região transmontana. São infraestruturas como esta, o Parque de Ciência e Tecnologia, que vão dar vida e que vão fazer rentabilizar os investimentos em infraestruturas que aqui são feitos. O desenvolvimento das regiões faz-se com as empresas, faz-se com os empresários, faz-se com a valorização dos produtos locais e este parque, com a aposta que tem na parte das agroindústrias e da viticultura, é um parque muito importante para o desenvolvimento e para a valorização dos produtos desta região. E é pensar na região que surge este projeto, o Regidor O Parque é um sonho da autarquia vila realense tornado realidade, que tem a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro como parceira. Tenho vindo a dizer que todas as universidades têm a missão do ensino, da investigação e da transferência de conhecimento. Mas no nosso caso, as universidades que estão situadas em territórios desafiantes, que todos consideram o interior, eu retiro esse estigma. Nós temos de ter uma quarta dimensão, que é a valorização do território. Nós temos de trabalhar de acordo com as pessoas do território, criar projetos, diramos, que fixem pessoas, que fixem emprego e não estar sempre a contestar a dizer que estamos mal. Temos que apresentar as soluções e elas existem. E nós iremos colocar os nossos investigadores, quer da Universidade, quer aqueles que referi que vão ser contratados, a fazer a investigação de acordo com a procura, os interesses das empresas, e não como no passado, em que os interesses eram meramente internos. Hoje é um dia feliz porque se concretiza um sonho. Um sonho longo, de quase 10 anos, e que muitos de nós sonhamos em conjunto. A construção deste parque, recorrendo a uma arquitetura inteligente e a aplicação dos mais modernos conceitos de organização de espaço, permitirá que todas as empresas que aqui se localizem tenham excelentes condições para desenvolverem as suas atividades. A taxa de ocupação superior a 80% reflete um espírito empreendedor e inovador que terá que fazer parte da nova cultura económica da região e que faz parte da nossa visão estratégica. São 30 as empresas que neste momento estão instaladas no Regiador Parque, empresas de vários setores de atividade e que empregam cerca de 100 pessoas. A obra do Regiador Parque teve um investimento de quase 10 milhões de euros.